Eu vou passar nessa enchego De emergência, de vermelho, de vermelho Todas as minhas, no meu ovo O nega de Deus após a nossa caminhar O nega de Deus após o sol me enverger Do boi mais querido e mais bonito Do Brasil, dação, do Brasil, dação É que ele gosta, dação Diazinha da fazenda Surgindo o ombro do boi garantido Corredeiros Começam o espetáculo folclórico Do boi garantido A galera bate na bola da mão A gente foi amada chegando O garantido vem chegando Com mais um Curupira Boa noite, povo presente No mais distante lugar Agora peço licença Pra ele abra o lugar Sou o ano do garantido Foi crepeiro do lugar Sou o ano do garantido Foi crepeiro do lugar Porta e estandarte A galera recebe com muito carinho Virrana de batos Região em canto da toada No toque abermenado No batuque apaixonado Ritmado pela minha batucada Meu amor, vem já ser feliz Meu amor, vem já ser feliz De região em canto da toada Toque abermenado No batuque apaixonado Ritmado pela minha batucada Meu amor, vem já ser feliz De região em canto da toada E tem número 13 Tribos indígenas E a galera Mais caro, mais forte Mais, mais Galera, bonito Vai, vai Quero vir, vai Lenda Amazônica E tem de número 17 De 16 Alegoria O espetáculo vai começar Alegoria do artista Elton Campos Bicho Bolharal Lenda Amazônica Bicho Bolharal Bicho Bolharal Ei, ei Bicho Bolharal Bicho Bolharal Bicho Bolharal Mas os devastadores Continuam destruindo A floresta amazônica E no peito do Bicho Bolharal Representando a mãe da mata Cunhão Coranga 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 Vamos a pão de Chico Mendes, o grande homenageado da figura chica nacional do Paião Estilhino. Aí vem o grande herói, o grande herói da nossa vassoura, Patrícia de Góis, representando a rainha dos xericais. A índia guerreira, a nossa rainha do folclore, o ritual Ushuruahá vai começar. A índia guerreira, a nossa vassoura, Patrícia de Góis, representando a rainha dos xericais. A índia guerreira, a nossa vassoura, Patrícia de Góis, representando a rainha dos xericais. É a transcendência do grande xericais. Ele é o pajé imortalizado pelo povo Ushuruahá. André Nascimento, que tem número 12.